Na nossa música brasileira hoje, Barões da Pisadinha. Aí é furacão, hein? Rapaz, Barões da Pisadinha, você tocou no Nunu. Quando fala, chega e dá aquele repinho, sabe? Não treme, treme o palmo. Só porque o lance de realização. Realização, porque os Barões, a banda mediana, já tava chegando com o Jaquim e o Sinan Bebe, tava chegando já. Ele e outras pessoas gravaram. Até então, o forró não era o número um ainda, né? Não, e eles criaram esse hit, né? Eu já ouvi muito, cara, eu já ouvi muito. Já ouvi muito na minha região, Barões da Pisadinha. Lá no Maranhão, tocou muito. O Rochedas já tocava há muito tempo lá, né? Aí quando você fala Barão, cara, eu fico assim, nossa, chega... Chega dói. Chega... Nossa, é bom demais, cara. Realização. Porque você pega uma banda mediana e coloca ela em primeiro lugar. O forró pela primeira vez no topo. Pela primeira vez no topo, no topo global. É... 28ª posição no topo global. Disputando com os gringos. É, né? Assim, de cara. Porque a gente sabe, cara. E a verdade é essa, né? Até a Pisadinha chegar de fato, existiu um pouquinho de discriminação ainda. E esse ritmo deles lá, sempre ter visto? Foi a Pisadinha? Sempre ouvir nessa pegada. Sempre ouvir, sei lá. Aí você chega. Aí ele chega, né? E as músicas que você tem com ele? Da turba. Com o Barão? Com o Barão. É essa aqui, ó. Essa que ninguém conhece. É a baseiração. Quer ver, quer ver. Já faz uma semana que eu tô limpo de você. Nossa! Rapaz, é essa música aí. Quando ela foi lançada, meu amigo... Você tá doido? Eu não entendi nada. Né? Esse que superei, ele não superava e virava que a mãe, aquele negócio. Nossa! É, cara. Tem mais músicas com eles? São Marões? Não, só essas. Tem essas, por enquanto. Só, só duas pedradas aqui. E aí, galera! Gostaram do corte? Então confere aí a nossa entrevista completa.